Olá, conhecer para preservar. Os rios da Amazônia estão sendo mapeados. O objetivo é ampliar a segurança da navegação. O mesmo trabalho se repete nas áreas terrestre e geológica da região. No NBR Entrevista vamos conversar com Pericles Cardin. Ele é diretor de produtos do Sensipan, o centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Carla. Foi um prazer receber esse convite e poder conversar sobre o projeto Cartografia da Amazônia. Então vamos começar explicando o que significa esse mapeamento náutico. O mapeamento náutico, uma das vertentes, são três vertentes como você mesmo já falou, geológica, terrestre e náutica. O náutico visa adotar de infraestrutura a nossa Marinha do Brasil para que ela possa fazer um levantamento detalhado da calha dos rios, que são navegáveis e que permitem o trânsito das pessoas e das cargas em direção à Amazônia. E naquela região esse trabalho é fundamental, né? Porque as pessoas se transportam, se locomovem pelos rios, né? A própria produção. Ah, naturalmente. Os rios são as estradas da Amazônia, não só para o transporte das pessoas, se dirigindo de uma para outra localidade, mas também de tudo que elas consomem e de tudo também que lá exporta, né? Com a nossa Zona Franca de Manaus. Então, é muito importante que esse caminho seja muito bem mapeado, com qualidade, com alta tecnologia, para que não haja nenhum empecilho nessas rotas de navegação. E como é que é? Quais são as características dos rios da Amazônia? O que vocês já identificaram? Então, os aspectos ambientais da Amazônia são muito conhecidos por nós em virtude da sazonalidade, épocas de chuva, épocas de grande seca. E considerando que as estradas são os rios, isso tem uma influência gigantesca, porque o trânsito das pessoas e das cargas pode ser mais mais econômicos, se bem mapeados os rios. Ou seja, eles podem fazer atalhos, porque os rios são enormes. E na seca, aquele cuidado para que não haja obstrução do canal. Então, esse mapeamento, ele tem que ser de qualidade e, por isso, esse projeto prevê cinco navios, além dos dois que a Marinha já possuía antes de 2008. Então, agora, vai contar a Amazônia com oito navios da Marinha fazendo o mapeamento cartográfico. O que exatamente vai ser mapeado? Que rios, né? De quais estados? Da Amazônia toda? Todos os rios, inclusive considerando os mais importantes, óbvio, por onde transitam mais pessoas e mais cargas. E também, aqueles que, em decorrência dessas obras de infraestrutura, como as hidrelétricas, que mudaram o trajeto, também precisam ser mapeados para que se renove essa cartografia náutica. E quem é que faz esse trabalho lá na prática, no dia a dia? Quem são essas pessoas? Então, o nosso órgão executor, nós coordenamos, o Censipan coordena todo o projeto, mas o órgão executor da cartografia náutica é a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, que tem sede no Rio de Janeiro, mas que tem unidades descentralizadas na Amazônia, em Belém e Manaus. Esse é um trabalho demorado? Esse é um trabalho muito demorado, ele é minucioso e ele tem características de uma navegação que pode durar 20 a 30 dias em um determinado trecho de rio. Use equipamentos de alta tecnologia de batimetria, que são equipamentos que enviam o impulso para o fundo do rio e retornam e conseguem medir a sua profundidade. Com isso, dá uma condição de segurança para dizer para o navegador por que canal ele pode passar com aquela carga ou com aquele tamanho de navio que ele tem para poder passar e transitar pela Amazônia com segurança. Levando em consideração quando é período chuvoso, que o rio está cheio e também na época da seca. Exatamente. E como eu lhe falei, no período da cheia ele pode também, a partir desse levantamento corretivo, ele transitar cortando caminho também, porque as extensões são grandes dos rios, as larguras. Esse é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo? Ele tem sido feito já, ele é contínuo pela Marinha. Ocorre que precisávamos avançar porque a população aumenta, as infraestruturas são instaladas e precisa ampliar o acesso. São criados modais de navegação para escoamento da nossa economia, por outros caminhos, então ele precisa ser mapeado com consistência por esses aparatos que a Marinha recebeu, esses navios. Para se criar uma hidrovia é preciso ter esse estudo em mãos? Esse estudo em mãos. E também considerar toda a sazonalidade que vai ocorrer durante o ano inteiro. Eu gostaria de ressaltar que toda essa infraestrutura de navios é nacional em termos de projeto, foi a Marinha que desenvolveu os projetos e o estaleiro que construiu também é nacional. Então é um produto que poderíamos dizer que vai nos atender com todo o domínio da nossa competência tecnológica, mas também será um produto estrategicamente para exportação para outros países que têm Amazônia. Nossos vizinhos aqui, por exemplo, Bolívia, Venezuela, Colômbia, que necessitarem adquirir o navio para fazer o mesmo trabalho. Essa questão da segurança da navegação tem influência em outros setores? Ela pode, por exemplo, ter influência, ter reflexo na parte econômica? Tem reflexo, porque um canal de navegação mal dimensionado pode ter como consequência encalhar um navio. E se ele encalhar, existem populações, pessoas que estão dependentes daquela carga que está sendo transitada pelo rio. Além também dos problemas que podem ocorrer com pequenas embarcações também. Se não tiver delimitado, pode haver, como nós já assistimos em outras épocas, afundamentos, naufrágios de navios transitando com pessoas na Amazônia. No caso da questão econômica, por exemplo, pode baratear o frete? Pode baratear o frete na medida, como eu falei. Se o percurso é mais rápido? Se o percurso for bem delimitado, ele ser mais rápido para a chegada, a demora do navio chegar com sua carga e também para exportar, como eu havia falado antes. Então ele ter caminhos que ele possa seguir com segurança, que é primordial, e também com rapidez para escoar na calha dos rios. Bom, saindo agora da água para a terra, esse trabalho também está sendo feito na parte terrestre. Como é que é? Muito diferente dos rios? É, esse trabalho terrestre é um pouco diferente dos rios, porque o objetivo dele é fazer um mapeamento em 1.6 milhões de quilômetros quadrados, que o nosso país, desde o projeto Radam na década de 70, não tinha revisitado com qualidade esse mapeamento. Então a Amazônia tem 5,4 milhões, mas esse 1,6 milhões de quilômetros, ele carecia da cartografia terrestre básica de planejamento, que é 1 para 100 mil, a escala de 1 para 100 mil. Então nós buscamos também com tecnologia nacional de imaginamentos, ou seja, de fotografias feitas com sensores radar, que penetram na copa das árvores e trazem exatamente a altimetria, as elevações que tem por baixo das florestas, que muitas pessoas acham que aquilo é um plano só, é uma planície e na verdade não é, tem muitas montanhas. Então esses sensores, também construídos nacionais em radar, eles foram embarcados em aeronave e essas aeronaves fizeram esse levantamento desse 1.6 milhões de quilômetros quadrados. Então eu poderia agora dizer para você que o nosso país tem uma cartografia na escala de 1 para 100 mil do vazio que não tinha essa escala e ela é um produto assim, essa cartografia excelente para o planejamento de novas hidrelétricas que vierem a surgir e de outros produtos, que eu diria temáticos, por exemplo, demarcar novas áreas de conservação ou de proteção ambiental. A questão da regularização fundiária também, ocupação irregular. A regularização fundiária é beneficiada porque boa parte dessa região é terra da União e ela vai ser destinada, ela precisa de uma precisão para saber que instituição vai assumir aquela terra da União. Se é o Estado ou se é o governo federal, através do ICMBio, da FUNAI, terra indígena. Então assim, a precisão é muito importante e essa cartografia, ela traz esse tipo de precisão. E quem é que faz esse trabalho? Esse trabalho é feito pela diretoria do Serviço Geográfico do Exército, que mobilizou muitos militares para tirar os pontos corretos na Amazônia, auxiliar o avião que estava fazendo o aerolevantamento, para ele saber exatamente onde ele estava passando, colocando refletores no solo e na Amazônia é difícil você colocar refletores. Então foi um trabalho muito intenso do Exército Brasileiro para trazer essa informação com bastante precisão. No caso agora, tem a questão geológica, que vai analisar as riquezas da Amazônia, é isso? Esse tema é importantíssimo, porque nós temos uma ideia de algumas riquezas, algumas minerais, etc e tal, e muita coisa muito ampla não tem com precisão. Então esse trabalho da geologia e da geofísica são conduzidos pelo Serviço Geológico Brasileiro, executados por eles, eles fazem também aerolevantamentos específicos para detetar minérios e depois vão equipes a campo fazer coleta nos locais que tiveram a identificação da possibilidade. Então ele vai trazer uma informação com muita precisão, que tipo de minério, onde ele se encontra e qual a extensão que ele se encontra. Então quem está fazendo isso é o Serviço Geológico Brasileiro com apoio das universidades brasileiras e os aerolevantamentos são específicos dessa área de geologia, feito por empresas também nacionais. O que já se avançou até agora aí nesses três exemplos que a gente citou? Pois bem, então no caso da Marinha, está com um potencial de mapeamento do canal de navegação muito grande e com isso transmite para o navegador, seja ele um armador, seja uma pessoa se deslocando de uma cidade para outra, uma segurança maior de que ele está numa embarcação, mas tem uma estrada bem delimitada para ele navegar. Além da questão econômica que nós já falamos, então tudo isso é muito importante para esses atores da economia, a própria sociedade local, saber que tem essa estrada muito bem mapeada em qualquer época do ano. E vocês têm data para terminar esse trabalho? Nós temos aí uma previsão de 2015, pode ocorrer alguns atrasos, pode avançar mais um ano ou dois anos, mas como você sabe, isso é um projeto de Estado que vai ficar para a sociedade todas essas informações, para as instituições e elas vão poder utilizá-las por um longo tempo. Então, assim, nós já estamos realizando trabalhos importantes, que nós não falamos aqui, falamos só da infraestrutura, mas mapas de riscos e mapas de suscetibilidade são feitos com essas informações, tanto a geológica somada à terrestre. É um conjunto, um somatório que aponta onde se encher muito vai ter um risco muito grande para aqueles que moram nas margens e também apontar a gravidade que esse fenômeno pode trazer para aquela comunidade. Então, são mapas de risco, mapas de suscetibilidade do solo diante desses fenômenos naturais que têm ocorrido na Amazônia, grandes cheias, grandes secas. Conhecer bem é importante até para a atividade de prevenção, de conservação. Prevenção, mobilização de defesa civil, isso é importantíssimo. Ele se antecipa aos problemas, com esse mapeamento. Então, essa cartografia, ela vem e vai ficar e vai continuar sendo atualizada as outras partes da Amazônia que têm uma cartografia, mas não é a ideal como esta que nós estamos construindo agora. Mais completa. Mais completa. Está certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço, Carla. Um convite e estou sempre à disposição para mais algum esclarecimento. Está certo. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Outras informações, então, na página do Sistema de Proteção da Amazônia. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.